A dignidade se dá pelo emprego, não é pelo assistencialismo. Quem gosta de assistencialismo é o PT. Nós gostamos de emprego, trabalho, de oportunidade. É isso que dá cidadania, é isso que dá valor para as pessoas. Olha aí pessoal, Santana do Panaíba, olha o calor humano. Olha que beleza as pessoas que vibram, que querem um Brasil melhor, que querem São Paulo melhor, que querem a sua cidade melhor, com melhor saúde, melhor educação, mais atividade empreendedora para gerar empregos, para gerar renda, uma cidade mais justa para que todos possam viver melhor. É isso que nós também queremos, acelerando São Paulo, acelerando o Brasil. Acelera Santana do Panaíba!